Olá pessoal, eu sou Ciania. Se você é novo no nosso canal, seja muito bem-vindo. Olha que graciosos esses quadros que nós iremos fazer hoje. Super fácil de fazer, pessoal, utilizando aqui material reciclado. Olha que espetáculo que vai ficar na sua cozinha, na sua copa. Bem legal, né? Então, se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, deixa aí o seu joinha e vamos começar. Aqui, então, eu tenho dois pedaços de papelão que está com 16 por 16 centímetros, tá? Então, é um quadrado e vou forrá-los com cartolina preta. Você desejando, aí você pode estar pintando o papelão. Então, eu vou forrar e já trago o forradinho para vocês. Então, já estou aqui, ó, com os dois papelão encapados e estou aqui com palitos de churrasco que eu pintei de dourado, tá? Com essa tinta acrílica aqui, ó, ouro velho. Já pintei para dar uma adiantada. Então, vou colar aqui nas pontinhas para fazer a moldura do nosso quadro. Daí, eu tenho aqui, ó, uma xícara, eu desenho de uma xícara que eu tirei do Google. E o que é que nós vamos fazer? Eu vou preencher toda essa parte branca aqui com cola quente, tá? Então, é bem tranquilo. Ó. Você vai formando a xícara aí, ó. Aqui, eu não vou cobrir essas duas tirinhas pretas, tá? Eu vou fazer aqui ao lado como se fosse o café mesmo subindo também. Como está aqui, só que separado, tá? Não vai ser aqui em cima da tirinha preta para não ficar com muita sombra. Então, fiz aqui ao lado. Vou aguardar esfriar. Daí, eu vou pegar aqui a mesma tinta que eu pintei os palitos e vou pintar aqui dentro da minha xícara. Daí, enquanto a nossa xícara tá aqui secando, Eu tô aqui, ó, com duas, uma colherinha e um garfinho de plástico, era branco. Eu fiz a mesma coisa, pintei, dei duas de mãos de tinta para fazermos o quadrinho. E isso aqui eu vou colar aqui atrás, tá? Eu não vou colocar ele quadrado, vou colocar ele assim de quina, tá? Acho que vai ficar mais bonitinho. Então, eu vou colar aqui atrás. Daí, eu vou pegar o garfinho e a colher e vou colar aqui. E aí, eu vou colar aqui. Então, tá aqui, pessoal. Prontinho, ó, nossos quadrinhos para enfeitar a cozinha. Eu gostei bastante. Espero também que vocês tenham gostado. Super fácil de fazer. Beijos e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.